Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal. E hoje eu estarei continuando nossa série falando de todos os dinos do game pedidos por vocês. E dessa vez eu vou atender ao pedido do Kawan e vou estar falando de tudo sobre o Procoptodon, que é esse dino que está aparecendo aí na tela. Ele é um canguruzão, é o dino que pula mais alto de todo o jogo, não come frutas nem carne. E nesse vídeo eu vou falar de tudo sobre ele. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho porque isso me ajuda demais. Então sem mais doações, vamos para o vídeo. Bem, como vocês já viram, o Procoptodon é um canguru. Então ele obviamente tem uma bolsa e essa bolsa pode ser usada para carregar um segundo jogador, sim. Um vai montado no canguru e o outro dentro da bolsa. E lembrando que os dois podem segurar armas, pode atirar flecha intercoolizante, então isso pode ser bem útil para domar dinos. O que está montado pilota ou de baixo atiro. O canguru é um dino bem raro de spawnar no The Island, além de que as regiões que ele spawna tem muitos outros dinos que podem ocupar o lugar de spawn dele. Então uma coisa que pode te ajudar é matar todos os dinos ao redor para aumentar a chance de nascer Procoptodons. Falando nisso, eles spawnam nessas regiões aí que estão aparecendo no Natal, no The Island, nessas no The Center, nessas no Scorched Earth, nessas no Extinction e nessas aí no Ragnarok. Ele é um dino que pode ser domado, bridado e montado. Seu dom é agressivo, pode ser carregado por esses dinos aí, pode ser imobilizado por essas armadilhas aí e quebra estruturas de madeira para trás. Pedra para frente, ele não consegue. O Procoptodon possui um loot bem simples, ele só dropa carne crua, raid e pelt. Esses são os seus status, ele tem 400 de vida no level 1 e aumenta 80 por level, então um Procoptodon level 70 tem 5.920 de vida. Ele só tem um movimento, que é o hit com o botão esquerdo do mouse no PC, RT no Xbox e R2 no PS4. Bem, agora eu vou falar da doma dele. Para domar é bem simples. Se você tiver uma águia, você pode agarrar ele na pata, jogar em algum lugar para ele ficar preso e atirar flecha ou pede para algum amigo seu agarrar ele e ficar montado na águia. E você atira no canguru no céu, tem várias maneiras de facilitar essa doma. Além disso, se você não tiver águia, você pode craftar algumas bolas e jogar nele para ele ficar preso e desmaiar. O problema é que ele não é um indigno que come fruta ou carne. Só existem duas coisas que o Procoptodon come. Cogumelo raro e semente de planta X, que aqui é aquela planta que fica jogando ganhando nas pessoas. Para conseguir o cogumelo, tem várias formas. A mais fácil é ir para um pântano e ficar quebrando as árvores, que com frequência vão dropar alguns cogumelos. Agora, a semente é bem difícil de conseguir. O cogumelo é muito em que doma mais rápido, então vale bem mais a pena formar os cogumelos em vez dessa planta. Mas, só por curiosidade, é um drop raro que pode ser obtido catando flores vermelhas no topo de montanhas. Depois que ele é domado, você pode dar frutas para ele, mas para domar ele não aceita. Uma habilidade dele é que ele consegue carregar dinos bebês na sua bolsa, sim. Se você tem alguma criadora que ainda não chegou na fase adulta, ele consegue carregar na bolsa. Assim que ele atinge um certo estágio de crescimento, ele automaticamente pula da bolsa. Aí na tela vai estar aparecendo uma lista de dinos que ele consegue carregar na bolsa. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho que falar o máximo de coisas que eu sei sobre esse dino, de uma pesquisada boa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, porque isso me ajuda demais, velho. Muita gente tem visto os vídeos, mas eu não tenho deixado o like. Então, não esquece de avaliar, ele não dura nenhum segundo da sua vida e já me ajuda demais. Inscreva o canal também e ativa o sino para você poder receber a notificação de todos os vídeos que eu for postando aí no seu celular. Comenta alguma coisa, comenta o que você achou do vídeo, quais outros dino que vocês querem que eu traga nessa série. Porque eu com certeza vou ler seu comentário e muito provavelmente eu vou fazer. Então, mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho